O nome da canção é Quando o São João Chegar Quero levar você comigo Quando o São João chegar Buscar o velho Porto, amigo E lá se amarrar Quando o sol se for Eu brilho doce do luar Banhar a ilha de amor No zinho do teu olhar Quero ver você brincando Um passo tão gracioso Ao som do povo a goi do som Com um jeitinho bem lindos Quero levar você pra ver Os festejos de São João Rever e reviver São Luís do Maranhão Vamos andar por esses Belos e velhos caminhos Onde tantas vezes Eu andei sozinho Milantes e sobradões Ainda guardam seus segredos A ponte, as velas Embarcações a longe A ilha do medo Quando o sol se for Eu brilho doce do luar Doce do luar Banhar a ilha do amor Luzinho do teu olhar Quero ver você brilhando No passo tão gracioso Ao som do bumba Foi dançando Com um jeitinho bem lindos Quero levar você comigo Quando São João chegar Buscar o velho porto amigo E vai se amar Matra, casa, bumba, pandeirão Truando ao amanhecer Beleza, riqueza do São João Em São Luís você vai ver Beleza?